Silêncio Sorrete Que não sei se rimo Ou comece logo a embelezá-lo Em cada olhar do mundo Gosto de ver desta forma Pois é esse o olhar que me deram Oh como eu gosto de ver assim E de sentir o inexplicável Sem ter que dizer nada Maravilhosa é esta magia toda Por contar Chiu Este é o meu segredo de veludo A passear por ti Escuta a minha voz em segredo Escuta o meu mundo baixinho Ao teu ouvido Falo de magia Mas deste segredo Só aqui